Doze mil docinhos ajudam a compor a decoração da mesa de um bolo de dois metros e meio de altura. Esses são apenas alguns detalhes de um casamento que promete ser o acontecimento da década. E você que está assistindo a Hora da Venenosa vai poder conferir tudo o que aconteceu juntinho comigo. Vamos lá? O vestido era exclusivo do renomado estilista de São Paulo, Júnior Santaella. O véu tinha oito metros de comprimento. O terno do noivo, um armani. Assim, os advogados de Jauma Resende e Priscila, agora também Resende, se casaram na noite do dia 1º de julho. No altar, decorado com 4 mil orquídeas, os noivos trocaram alianças sob o olhar de 1.200 convidados. Uma queima de fogos que durou sete minutos anunciou o início de uma festa que iria durar até o sol raiar. Mais de 70 mil flores, lustres pesando 300 quilos e uma decoração inspirada no Palácio de Versailles, na França, deram um ar ainda mais sofisticado à festa. Eu vou falar agora com os donos da noite, de Jauma Resende e Priscila, agora Senhora Resende, né Priscila? Com certeza, estou muito feliz. Agora é Senhora e Senhora Resende. De Jauma, eu estou aqui para fazer fofoca e eu vou fofocar muito do seu casamento. Claro, pode, lógico. Ai, que ótimo. Então vamos começar com a fofoca que foi a semana inteira. Eu quero saber o valor exato desse casamento. Exato, exato. Não tem ainda não, porque sempre aparecem suas surpresinhas, né? Mas é em torno de 8 milhões. Isso tudo? Isso tudo para mim, né? E para muita gente. Mas o valor sentimental, né, meu amor? O que foi feito aqui hoje, porque eu tenho 62 anos, ou eu fazia uma festa dessa ou nunca mais. Já fiz festa para muita gente, né? Já sou paranifo de muitas turmas de direito, né? Já fiz festa para muita gente. A Priscila e eu mereceríamos uma festa desse nível mesmo. Priscila, foi tudo como você sonhou. Você cuidou de tudo. A gente sabe, óbvio, que teve o cerimonial, todas as pessoas para te apoiar. Mas tem o seu dedinho em cada detalhe aqui. Em tudo, graças a Deus. Foi um trabalho duro. Eu, juntamente, com uma amiga do coração, que nem é cerimonial, chama Gisele Lucena. Quero fazer meu agradecimento especial a ela aqui também, que ela abraçou a causa e nós fomos à luta mesmo. Vimos cada detalhezinho com muito carinho e superou minhas expectativas. Foi muito mais do que eu sonhei. Agora, o show da Anitta foi escolha de quem? Como um acordo, né? Tudo de como um acordo, você acredita? Sério? Sério, porque nós, inicialmente, pensávamos em cantar um ponto, contratar uma dupla sertaneja. Só que daí, nós percebemos que era melhor assim. Mais agitado. Mais agitado. Em Goiânia só tem sertanejo nos casamentos. A gente quis variar. Com esse valor todo que você gastou com o seu casamento, uma festa linda, igual você falou, é uma oportunidade que você tem, você está fazendo uma festa para você. O pessoal, as pessoas comentam muito, falam muito. Isso aí não te afetou um pouquinho, não? Não te deixou um pouquinho chateado com todo esse falatório, esse burburinho? Vou dizer por quê, não. Que as pessoas comentam que são pessoas maldosas ou invejosas. Porque quem me conhece sabe que eu já doei mais do que o dobro desse valor que eu estou gastando aqui hoje. E nós estamos gastando mais do que o dobro desse valor, eu já doei para instituições de caridade, para a igreja, ajudando as pessoas. Mais do que o dobro que eu estou gastando nessa festa. E outra coisa muito importante, sem deduzir um centavo do imposto de renda. E o principal é que você não pediu presente, né? Você pediu doações. Exatamente, nós temos aí dez caminhões de alimentos. E você, Priscila, a gente sabe que às vezes você teve algumas críticas e tal, e você soube lidar com isso perfeitamente. Eu foco em um único objetivo, ser feliz. E se as pessoas à minha volta que me amam, me respeitam, respeitam o meu relacionamento, isso para mim importa. E outra coisa, muito importante, falam diferença de idade, falam que ela é interesseira. Deixa eu me falar, para o Brasil, o mais interesseiro nessa história sou eu. Ou seja, saiu lucrando. É lógico, eu sou o mais interesseiro. Parabéns pela festa, está lindo o casamento e muitas felicidades ao casal. Aproveite a festa. Vamos aproveitar. Obrigado. Os noivos e convidados, entre eles políticos, empresários, amigos e familiares, se divertiram ao som de Tiago Abravanel e da funkeira Anitta. Ele disse que é o queridinho da imprensa. E como queridinho da imprensa, a gente pode perguntar tudo, sabia? Será? Sim. Pode perguntar tudo. Agora se eu vou responder, já são outros que... Então tá, vamos começar o seguinte. Que showzaço que você fez aqui, hein? Obrigado. Nossa senhora, tô um pouco destruído, confesso. Fez um crossfit? Você viu? As meninas subiram no palco, falaram assim, vai, agacha até o chão, eu faço crossfit. Eu falei, ó amor, eu preciso fazer crossfit. E fiz no show. Você fez o show inteiro pra chameir. Foi tipo isso. Tiago, qual que é a diferença que você faz de um show pra um público maior com esse show, assim, pra casamento, pra um público mais restrito? Você vê muita diferença, lógico, tirando a quantidade de pessoas? Olha, depende muito do evento, depende muito da energia do lugar, assim, tipo, hoje é uma festa onde as pessoas estão muito felizes, muito alegres. Então a probabilidade do show ser muito bom, como foi, é quase de 100%, entendeu? Então a gente já chega com uma energia bacana, com uma alegria de viver. Então já é meio caminho andado. Tiago Abravanel ator, Tiago Abravanel cantor. O que você prefere fazer? Você prefere atuar ou cantar? Se eu puder fazer os dois ao mesmo tempo, é melhor. Se eu tivesse que escolher? Não, não sei. Não sei, não consigo escolher porque eu acho que é... Isso faz parte do meu eu artístico. Eu faço os dois. Acho que não consigo escolher. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que eu tenho certeza que não é curiosidade só minha, mas de muita gente que tá assistindo a gente. Seu avô é dono de uma emissora e você trabalha em outra emissora e tá dando entrevista pra outra emissora. Como que seu avô, como que o Silvio lidou com isso? O que que ele te falou? Ele puxou a sua orelha, ele reclamou? O que que ele disse pra você quando você falou assim, vou trabalhar lá? Ele ficou muito orgulhoso, muito pelo contrário. Assim, obviamente, na frente das câmeras ele me zoa. Que é claro, né? Ele faz isso com todo mundo, não tem porquê ele não fazer com o neto dele. Mas, obviamente, ele sabe que eu tô construindo minha história, minha carreira. E ele me apoia muito, então, só tá do meu lado. Prepara! Olha com quem eu vou conversar agora. Anitta, gente, eu fofoco tanto sobre você, Anitta, hoje... Você fala bem, né? Ah, eu falo, eu falo que sai por aí. Ah, tem que falar bem, gente. Que sai por aí, só sai bem. Que bom, deixa eu... É que a verdade é só bem. Anitta, vamos começar a falar do show de hoje. Eu tava até conversando com o Thiago agora há pouco. Você tá acostumada a fazer shows pra um público enorme. E aqui hoje o público é um pouco mais restrito. Além dessa quantidade de público, você vê alguma diferença? Tem alguma diferença pra você? A recepção do público num show como um casamento é um pouco diferente, né? Porque tá todo mundo com família e tal. Geralmente as pessoas ficam um pouco mais contidas. Mas é muito bom também. Vamos falar de carreira? Carreira internacional. Eu vi esses dias aí que você já tá querendo engatar uma carreira internacional. Tô estudando ainda a possibilidade. A galera especula muito, pergunta muito sobre isso. Mas eu ainda tenho calma com relação a isso. Embora eu queira muito, eu acho que tem que estudar muito. Tem que se preparar primeiro, planejar direitinho. Pra não ficar dando tiro sem rumo, né? Anitta, esses dias pra trás eu vi você reclamando um pouquinho do seu peso. Você falou que você sofre um pouquinho com o efeito sanfona, às vezes você tá um pouquinho mais cheia, às vezes você consegue emagrecer. Como você lidar com isso? É difícil manter o peso mesmo, apesar da sua rotina de shows, essa rotina agitada que você tem? A rotina é o que mais atrapalha. Mas eu não fico preocupada com isso, não. Acho que é uma coisa normal. Cada um tem suas dificuldades, né? Eu tenho minhas dificuldades pra emagrecer, mas eu não levo isso como um desespero, uma coisa que me trava, não. Eu acho que eu vivo e trabalho normalmente. Se rolar de uma dieta, cuidar da saúde e tal, 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 é legal. E carnaval 2017 tem, Anitta? Ai, gente, se Deus quiser. Tô com muitos planos, tanto pro meu bloco, quanto pros shows de carnaval. Tô bem ansiosa pro carnaval chegar logo e espero que bombe muito. Tchau. 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 Tchau.